Música Ei olá boas, meu nome é Mosca e o dele é Mosca E o meu nome é Espressivo, está asiado, Espressivo está agressivo agora É ridículo? Mano parece aqueles gajos que se viram para mim É o Dust É o Dust Eu quando jogava aqui, quando havia dias que estava bem de gente Eu vinha para aqui jogar, ganhava e jogava Ei, não sabe jogar, não sabe jogar É sempre com a porcaria da enxada Sabe jogar Mas eu nem sequer reclamei disso, estava tipo ao lado dele Os dois olham para o mesmo sítio Acho ridículo Estou aqui enxada Bota para começar a brincar Foi para brincar Só para brincar um bocadinho Não, mas a Mosca Há gajos que fazia um bué por eu Porque eu só jogo na enxada basicamente Mas não me interessa onde é que metes a enxada O que me interessa é que estava ao teu lado Eu meto no segundo slot Entendes? É exatamente isso Estás a contribuir para eu deixar mais uma merda Meto no segundo slot Ai o caraço Vá, está ganhando Boas pessoal Subscreve Subscreve no meu canal Faço Pokémon E... Survival E... Gomas PT Iguales Ok, mas isto é Não, não, não Uau Uau Um lápis de cor E o expressivoơi C 제품ola vai cair lá hábaixo Olaaa Ah, anda daí comigo, desabafar. Vamos desabafar por cima. Mas aí está maluco o gajo. Está fernético. Está fernético. GG. GG. Ah não, eu não tinha pau toca desse cara, mas não tinhas. Não tinha, ok man, eu tinha, ué. Eu cheguei a pôr uma vez um euro do PCFK. E há de PCFK que eu tinha lá um herói e qualquer coisa não... Um euro dá-te quantas pau toca? Acho que deu 1000. E lá. Generoso. Acho que era 1000. Ou 100, era sim uma 100. Mas acho que era 1000. Bill. Bill, Bill. Está tudo a explodir. Anda daí comigo, anda daí comigo. Quer os aviões? Um dia fui a um baú e encontrei lá um... Uh. Foda-se, está quieto. Acabou que o Silvores Fixo vai me matar. Ele matou-me. Metees-te comigo na costa. Mano, eu matei uma bruxa e um esqueleto à flechada. E o Silvores Fixo vai me matar. Foram os meus tropas que... Yeah. True. Pode ser que falhenenda Pio. O que era a tua prima? Oh meu Deus. Puta de estru. É só uma batata. Estruendeira. Estruendeira, velhote. Ai, oh mano, que estrondeira! a sério que não tens a puta de um arco a sério que não tens a puta de um arco onde é que está o gajo? caiu lá baixo? será que caiu? caiu lá baixo vai tudo abaixo vai tudo abaixo cheio de merda o que é isso? é teu primo de quatro ah ai que tu queres porrada mano ai que tu queres porrada sal da costa cabrão 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 eu estou te a defender e tu ainda te metes comigo desculpa mano eu não vi nada a frente o que é que é? ninguém mas vão vocês cair não tchau 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 mano eu tive que andar caga 30 mil vezes nem parece mesmo hashtag la spam o esqueleto tacou-me de quem era aquele esqueleto? é do dispersivo é do dispersivo é o primeiro que caiu despecuado e que acabei de cair lá baixo estupidamente what the fuck mandei o miner para ele buguei na parede no lol eu estou de estufa ai não tinha dito quanto é que faltava é que eu tinha olhado e faltava quatro já fez left the game, meu GG disse então mano não é para vir para o outro mapa peço desculpa então GG Foi acabar a dinhar ou acabar a dinheir? Estou de abuso. O que é da coisa? O que é? Tu só podes estar a abusar. É que tu queres me ganhar? Quem é o próximo? A da costa. A da costa, não é? Exato. A da costa, não é? Não, não, não. Não, não, não. Onde andas da bosta? Onde andas da bosta? Fas? Olá então. Certezas que não está sendo. Ok. Eu vou ter que andar a explodir isto tudo para não? Não, não é ruim Ok Então é muito bom Ok Eu vou ter que estar aqui O que é que é? GG Ninguém ganha Tu tá tudo mula pra quem? Pra mim Posso ir? Não é? É isso aí, é isso aí 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 Dá-te a cheirar Ai pá, quem é que tá-me a chatear? Sai, expressivo Foda-se, não me metas lá em baixo Sai, expressivo Eu quero te matar, caralho Foda-se É que eu leio para aqui acertar-me Ai, quem é outro? Outro Assista É nada, já saí daí Oh man, é isto que eu não percebo Eu bugo, tipo, a lançar as Enderpearls Mas GG Ok, isso é uma nova série de Proposito Craft Proposito? Isso é muito bom Proposito Craft Mas como é que o teu gajo está em cima de mim? O teu gajo está em cima de mim O Francisco Best Queres mesmo ir lutar contra mim? Não está nem queres Queres verem dar fogo? Em primeiro lugar, é assim, vais morrer Em primeiro lugar, vais cair lá baixo Em segundo, vais cair Verem dar fogo, irmão Espera, estes gajos querem, estes gajos pensam Estes gajos querem Até logo Até logo Que sorte Sorte Onde andas? Expressivo Expressivo Olá Ah, bem, GG Vem 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 Estava a ver que não Vem Foda-se Vou começar a usar a enxada também Foda-se Pá, enxada? Só ganhas enxada, mano Caraca, e faltava o meu chestplate, mano Chestplate Foda-se